Então, galera, hoje no vídeo eu vou falar pra vocês sobre o Handap Ultra e também sobre os Artan. Eu vou estar falando também sobre a dosagem e os tipos de mato que vai morrer com esses dois herbicidas. Bora lá pro vídeo! Galera, olha só, hein? Deixa seu gostei aqui no vídeo, se inscreve, ativa o sininho, comenta, deixa sua opinião e no final do vídeo compartilhe com seu amigo. Olha só, galera, esse aqui é o Handap Ultra, é o mesmo glifosato, é um produto que já tem anos que nós brasileiros vêm utilizando ele e também os Artan. A gente, já tem um tempinho que a gente vem utilizando esse produto. Pra ser sincero, ele é um produto prabo, esse aqui é poderoso. Olha só, galera, o que eu preparo aqui é o seguinte, a gente está utilizando o Handap Ultra, um quilo e meio dele, pra dez litros de água e cinco sachês de Zartan. A gente usa cinco sachês de dez gramas que vem dentro de cada embalagem dessa aqui, ó. Cada embalagem dessa vem dez gramas. E pra cada dez litros, a gente utiliza cinco pacotinhos, né? Ou seja, são ao todo e vai estar dando cinquenta gramas de Zartan pra cada dez litros de água. Então, a gente acrescenta aqui, ó, cinquenta gramas de Zartan, mais um quilo e meio do Handap. A dosagem, galera, a gente está utilizando aqui duzentos e cinquenta ml pra cada bomba de vinte litros. Caso você não queira colocar um quilo e meio de Handap nos dez litros de água, você pode estar fazendo o quê? Pegando dosagens aqui de cento e cinquenta gramas e acrescentando na bomba costal. Vai dar a mesma coisa no final, né? Então, pra cada dois litros, é um sachêzinho de dez gramas. A gente, às vezes, tem o costume de estar fazendo o seguinte. Colocar um litro e meio pra cada dez gramas de Zartan, pra poder ficar um pouquinho mais forte, né? Aí utiliza dosagens ali de cento e cinquenta, duzentos. Agora que é verão, o mato cresce com força mesmo, a gente utiliza aí duzentos e cinquenta ml apenas do Zartan. Pra cada bomba de vinte litros. É duzentos e cinquenta ml do Handap, né? Que a gente já prepara ele aqui dentro, junto com o Zartan. E a gente utiliza aí duzentos e cinquenta ml. No final vai dar a mesma coisa. Não é porque o Zartan mais o Handap não tem cheiro, é que você não vai utilizar a máscara. Aí mesmo que você tem que usar. Então, galera, olha só, hein? O Zartan, eu tinha feito um vídeo anterior aí, falei que ele não tinha, tinha doze, treze dias que a gente já tinha aplicado o Zartan aqui sozinho e puro. A gente aplicou o Zartan puro e a capoeiraba, que era pra morrer, ela não tava morrendo. A gente precisou de molhar o café, que tava bem amarelo, né? Já bem murcho as folhas. E só foi molhar que a capoeiraba começou a morrer. É incrível. Até então, o mato também tava murcho, a capoeiraba, mas depois que molhou, ela começou a amarelar. Então, o Zartan, ele é brabo. Ele é brabo, pode ser que você aplicou e tá muito seco, o chão tá seco, o mato tá murcho. Pode ser que ele não vai te dar o resultado logo. Mas depois que molhou, tanto em irrigação como em chuva, vai aparecer isso aí, ó. Tá vendo? Ele tá bem amarelo. Mas mesmo assim, tá amarelando, cara. E a gente tá batendo de novo. Tô batendo de novo, porque é verão, o mato cresce mesmo nessa época. A gente não gosta de ter mato, né? Só tá tendo mato nesses últimos meses pra cá, por conta das fortes chuvas que tá dando. Faz 2 milímetros, né, até o momento. É muita coisa. Nessa época do ano, que é verão, nossa, isso aqui infestia no meio da lavoura. Tem gente que planta, mas a gente aqui não tem intenção de ficar plantando mato nem lavoura, não. Outras pessoas plantam braquiária também, né? Mas a gente, a nossa intenção aqui, quanto mais limpo, melhor. Porque já tem uma matéria orgânica, né? As folhas do pé de café caem e vai acumulando. Daqui a um tempo vai ser podado o café. Esse ramin vai ficar aqui, ó. Então eu vou fazer uma cobertura pro pé de café. Não preciso de estar plantando capoeirabe nem braquiária. Mas pra quem gosta, né? Não tenho nada contra. Então, galera, hoje é 16 de fevereiro. E a próxima bateção de veneno aqui na lavoura vai ser lá pro mês de agosto ou setembro. Por quê? O outono tá chegando. Mês de março começa já, né? Ali a partir do dia 20. E o mato, ele não vai crescer igual ele cresce durante a primavera e o verão. E depois do outono é o inverno. E mesmo que não cresça o mato, né? Então, como a gente já tá no finalzinho aí do verão, praticamente. Vai ser a última bateção de veneno aqui. Se caso não morrer algum outro mato, a gente vai tá arrancando tudo na enxada. E depois só em agosto ou setembro desse ano de 2023. O mato aqui é o pé de galinha. O randap mata bem ele. Então, tá vendo? A quantidade de raiz que esse bicho tem. Tem que ser uma dosagem boa pra poder tá matando o pé de galinha. Senão não morre. O rabo de burro, ele não morre com o zartan. E muito menos com o randap. Se caso sua lavoura tiver muito entupido de rabo de burro, que é o mesmo capim amargo, usa o selete. O selete é top pra esse tipo de mato. Mata mesmo. Ele é poderosíssimo. Essa carreira onde fica o setor de irrigação, a gente tá colocando 300 ml de randap e zartan já em estado líquido. Ou poderia tá colocando também 200 gramas de randap pra cada bomba de 20 litros. E pros outros demais matos de folha redonda. Tanto o zartan como também o randap, eles matam. Tá vendo a muxinga aqui? A muxinga morre bem. O picão. Então pra esse tipo de mato ir, tanto o zartan como o randap vai tá matando. Tá bom galera? Então se inscreve, ativa o sininho, comenta e até o próximo vídeo.